Vai conversar agora, vai trazer aqui para essa nossa conversa o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Naime. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença e participação aqui no Estúdio I. Alexandre, você participou dos estudos da Conitec a respeito desse kit Covid. Qual é a sua avaliação da postura do governo diante dessa nova nota técnica que retirou apenas a tabela? Boa tarde, Leilani. Boa tarde a todo mundo que está aí no Estúdio I, todo mundo que está acompanhando. Na verdade, Leilani, não houve mudança alguma na nota técnica. Eles simplesmente suprimiram uma tabela e a gente sabe que uma imagem vale mais do que mil palavras. Ou seja, eles tiraram o mais óbvio do documento, aquilo que ficava mais fácil de qualquer um entender. Mas na sua íntegra, no seu contexto, no seu texto, a nota técnica continua a mesma, questionando o nosso parecer, o parecer que foi elaborado por um grupo de cientistas, médicos do Brasil todo. Durante três, quatro meses, nós tivemos reuniões semanais para elaborarmos um parecer denso, um parecer que tem respaldo científico e essa nota vem de forma completamente falaciosa, sem nenhum recurso científico ou técnico, vetando esse nosso parecer que já havia sido aprovado na Conitec e essa mudança de uma portaria para outra só teve efeito cosmético, só teve efeito estético, tirando a tabela. Doutor Alexandre, boa tarde. Eu queria saber, claro, não há dados precisos, não há dados científicos, mas qual a influência de notas técnicas como essa, ou esse burburinho que não deveria estar acontecendo onde a ciência fosse respeitada, sobre a comunidade médica, na ponta? Quer dizer, em que medida esse, eu diria, debate tão desgastante e a forma sistemática com que o governo tenta ressuscitar teses absurdas como a eficácia nunca comprovada do que de Covid, em que medida isso influencia? Na ponta. Quer dizer, o profissional médico que está lá e, eventualmente, é essa a minha pergunta, se pauta ou não, há o risco ou não dessas teses absurdas encontrarem ressonância na ponta? Esse é um perigo real. Na verdade, quando o Ministério da Saúde coloca um texto, como eu já comentei, completamente sem embasamento científico, sem nenhum respaldo técnico, com o timbre do Ministério, como se estivesse endossando tudo o que está escrito ali, ele está prestando, primeiro, um desserviço aos colegas que estão na linha de frente, todos os profissionais de saúde, incluindo nós, médicos, porque hoje já é dia 27 de janeiro de 2022 e, até agora, desde que foi decretada a pandemia, lá em março de 2020, o Ministério da Saúde não organizou uma diretriz farmacológica, um guideline de orientações sobre como manejar a Covid. Isso é vergonhoso. Daqui a pouco nós estamos completando aí três anos de pandemia completa sem um documento que oriente de forma técnica, de forma científica, os seus médicos. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é toda a confusão que se traz. Quando se debate novamente, se coloca, por exemplo, a questão da hidroxicloroquina, um ponto que a ciência já resolveu lá em junho, julho de 2020, quase completando aí dois anos de um debate que não existe mais, não existe mais dúvida sobre a eficácia ou não da hidroxicloroquina, da ivermectina. Esses são pontos já pacíficos em que a ciência já tem completa noção da ineficácia dessas drogas. E isso acaba gerando uma perda de tempo enorme. Nós das sociedades médicas, sociedades científicas, temos que ficar rebatendo isso enquanto poderíamos estar aplicando o nosso tempo para pesquisas realmente úteis para o povo brasileiro. E a população fica sem saber no que acreditar, porque um órgão oficial põe esse tipo de informação num papel timbrado e distribui, fica realmente um ruído completamente confunditório para todos nós. Doutor, eu, Otávio Guedes, aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Boa tarde. Primeiro, saber, quem convidou o senhor para fazer parte desse grupo foi o doutor Carlos Carvalho? E vocês já fizeram parte sabendo que se tratava de um ministério estranho, que o negacionismo ali era forte no ministério. O que levaram vocês, vocês fizeram um trabalho sério, perderam parte do seu tempo, o que levaram vocês a acreditar que o ministro Queiroga ia levar a sério o estudo sério que vocês produziram? Na verdade, nós sempre, nós quando eu digo cientistas, professores de universidades, médicos que trabalham com ciência, nós sempre acreditamos que o nosso trabalho vai gerar frutos para a sociedade brasileira. Então, quando o professor Carlos Carvalho, que foi nomeado pelo ministro Queiroga, convidou as diversas sociedades que fazem parte do corpo de doutrina da Covid-19, ou seja, são sociedades médicas que têm conhecimentos afins à infecção pela Covid-19. A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Comunitária e tantas outras que estiveram envolvidas na construção. Então, cada uma dessas instituições, dessas sociedades médicas indicou membros, a Associação Médica Brasileira também indicou seus membros e esse grupo se reuniu. Na imensa maioria eram, então, professores universitários ou médicos que fazem ciência no seu dia a dia. Havia pessoas indicadas pelo próprio Ministério da Saúde, mas que trabalharam de acordo com a metodologia que nós achamos por bem usar, que é a metodologia GRADE, uma revisão sistemática com meta-análise da literatura, que é o que a gente tem de melhor em termos de geração de evidência científica quando você vai escolher uma tecnologia para o paciente. Então, quando eu vou escolher um tratamento para um paciente, eu faço uma análise de todos os ensaios clínicos randomizados e todas as pesquisas bem delineadas e o jeito de analisar isso é essa escala GRADE. Então, os trabalhos correram muito bem. Havia, obviamente, discussões, debates sobre um ponto ou outro e, no final, nós produzimos o parecer que foi enviado para a Conitec. Como vocês sabem, no primeiro momento, a primeira plenária da Conitec acabou empatada. Naquele momento, o documento foi para uma audiência pública, uma consulta pública, onde houve diversas manifestações. Voltou para a plenária da Conitec, sendo aprovada por sete votos às seis. E o caminho normal para esse parecer aprovado era a assinatura do secretário de Ciências, Tecnologias e Insumos, como aprovado. Nunca, repito, nunca na história da Conitec, um secretário teve um documento aprovado pela plenária da Conitec e, num gesto arbitrário, num gesto pessoal, fez uma recusa, fez um veto desse documento aprovado. Doutor Alexandre, Valdo Cruz, aqui de Brasília, boa tarde. Doutor Alexandre, vocês vão preparar um recurso, né? Ali, que vai ser encaminhado à secretaria e que vai acabar sendo decidido pelo ministro Marcelo Queiroga. Eu poderia dizer que, eu sei que esse recurso seu vai ser feito com base na técnica, na ciência, mas a gente poderia, de repente, resumir esse recurso seguinte. É impossível rebater uma decisão que é ideológica e não científica? Porque o senhor classificaria a decisão do secretário Allan Gotti como uma decisão ideológica e não técnica? Na verdade, o recurso que o professor Carlos Carvalho está preparando, junto com muitos de nós do grupo elaborador do parecer, ele é bastante simples, porque na nota de veto, na portaria de recusa do nosso parecer, não existem fundamentos científicos que tenham alicerce. Ou seja, é um compilado de falácias, de argumentos tipo, nós queremos salvar vidas. Poxa, quem não quer salvar vidas? Eu sou médico infectologista, chefe do serviço de infectologia aqui da Unesp, desde março, abril de 2020. A única coisa que eu faço com meus alunos, com meus residentes, com todos os meus colegas é tentar salvar vidas. Então, esse tipo de argumento que está no documento, entre outros pontos que acabam não tendo fundamentação científica, uma outra pontuação que o documento coloca é a questão de que nós não fomos propositivos. Nós não trouxemos um tratamento para casos de Covid-19 nos primeiros dias. Nós fizemos isso sim, existem tratamentos que têm evidência científica, que são aprovados inclusive pela Anvisa, que são os anticorpos monoclonais, que estão analisados nesse documento. Existe, obviamente, uma discussão a respeito do custo dessas medicações, mas está lá no documento. E pior seria se nós, num devaneio ideológico, começássemos a indicar drogas que não têm evidência clínica de benefício. Existe uma parte do nosso juramento, como médicos, o juramento de Hipócrates, que diz lá, primo não noscer. Em primeiro lugar, não fazer mal. Então, quando se coloca essa falácia que nós não fomos propositivos, isso não tem cabimento. Doutor, muito obrigada. Agradeço imensamente sua participação aqui conosco, doutor Alexandre Naime. E ficamos no aguardo de ver de que maneira, agora, o Ministério vai responder ao Supremo a respeito dessa nota, que insiste numa questão que a Conitec já deixou bem claro, que não existe nenhuma eficiência, muito pelo contrário, é ineficiente o uso desses medicamentos. Muito obrigada. Infelizmente, a gente ainda fala disso e a gente vai voltar a falar disso toda vez que for necessário. A gente gostaria imensamente que não fosse mais necessário.